Fala galera, tá feito, tá feito. Galera, olha só, essa dica é de milhões. Passo a passo aqui galera, pra vocês, é o armarinho exclusivo para o seu papel higiênico. Galera, olha só, estava ali incomodando aquele papel higiênico, balançando, aquele negócio galera, já tinha quebrado várias vezes e eu tive que trocar, até que uma hora a galera não deu mais e eu resolvi fazer um armarinho. Com o armarinho galera, a gente pode ali fazer, deixar ele bem escondido, bem reservado, né, fazer o uso dele e as trocas galera, fica bem próximo, tá, fica bem próximo, né, acabou, é só, qualquer um consegue fazer a troca dele, tá. Primeiramente, né, fizemos ali o corte com a Makita e depois a gente foi ali fazendo a remoção, né, quebrando o tijolo, olha só, ali a gente já tinha quebrado e aí fazendo as medidas, né, pra ver quantidade ali de rolo que a gente ia conseguir guardar e já estava ali ficando galera com a cara bem bonita, olha só, fazendo o reboco, dessa forma. Galera, confesso pra você que o resultado final vale a pena, tá, eu quero saber se vocês fariam na casa de vocês, quem for fazer, galera, que puder mandar um vídeo pra mim ver o resultado, galera, eu vou amar, tá, vou amar ver, tá bom. Olha só, depois que rebocou, galera, é simples, esse passo é muito simples, tá, você vai simplesmente revestir, tá, o começo é primordial você seguir, tá certo, olha só, o primeiro, a primeira cerâmica a ser colocado é essa de baixo, tá, depois você vai vir com a de cima, tá certo, tem que seguir, galera, esse passo porque, é, olha só, já colocamos lá o fundo, tá, primeiro foi o de baixo, depois a parte de cima, depois terceiro foi o fundo, galera, olha só, por quê? Porque o fundo, galera, ele vai dar uma sustentação no primeiro de baixo, tá, evitando peso, né, na parte da frente ali como se fosse um beiral, tá, depois de ter feito isso, galera, revestido ele por dentro, nós vamos pras partes das laterais, as laterais tem que ficar ali um pouquinho mais grossa, tá, na largura que você for querer aí a sua moldura, olha só, é dessa forma que vai ficando, ó, feito, 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 olha só, ali já fazendo, é, as molduras, né, é, galera, eu acelerei o vídeo porque é muito grande, deu mais de uma hora, né, de, de vídeo, então eu acelerei um pouco aí porque, é, basta você saber ali, iniciar e dar continuidade, né, olha só, fazendo ali as laterais também, tá, depois que você fizer a moldura, olha só, você vem com essas laterais fechando, tá, galera, foi feito tudo no 45 graus, tá, é, eu desbastei ali, tá, tudo no 45 graus, olha só, ali é a última peça, e foi ficando dessa forma, ó, todo requadradozinho, bonitinho, olha só, agora, galera, o detalhe que não pode faltar é a parte de dentro, ó, ali, nós já estamos fazendo, é, as divisórias, é, na verdade, galera, não é nem por conta de divisão, tá, é porque em cima vai o suporte, o suporte, o suporte é onde vai ali rolar o papel higiênico, olha só, essa parte é primordial, tá, ali eu já estava começando da molde, na parte, é, onde vai o suporte, tá, é, aquele primeiro, vocês viram que eu fiz o recorte redondo, que é onde vai encaixar ali, é, o nosso suporte, né, do papel higiênico, depois eu fiz essa parte aí, olha só, essa parte de baixo, galera, é, é, ela é virado pra baixo, tá, o lado do esmalte, depois vem esse parte aí, ó, detalhe, galera, olha só, bem no centro ali, eu dei aquele tile, tá, aquele tile é o que vai segurar essa parte que vem agora, ó, essa daí, tá, você encaixa lá, ó, você não corta toda também, deixa um, um, um dentezinho pra encaixar ali, tá, dessa forma ali, a gente já tá fazendo o outro lado, ó, e aí colou, né, a parte, é, daquela lateral ali, onde vai também encaixar o suportezinho ali que vai rolar, né, o papel higiênico, e aí já dando os acabamentos finais, né, todo no 45 graus, ok, feito, feito, galera, galera, olha isso, galera, ficou um espetáculo de milhões, vale a pena você compartilhar com seus amigos, tá, eu quero que você dê a nota de vocês pra esse trabalho, tá, e já falei, quem for fazer, galera, é, manda o vídeo pra mim, manda ali pelo Instagram, é, tem TikTok, tem Facebook, tá certo, eu quero ver aí o andamento do, das minhas dicas aí, é, com vocês, olha só, ali, galera, já estou fazendo a parte da porta, tá, tô encaixando, é, quero dizer uma coisa pra vocês, a porta, galera, vai ficar pra outro vídeo, eu vou ensinar vocês a parte da porta em outro vídeo, porque, é, se não vai confundir um pouco, tá, então eu vou ensinar em outro vídeo, ali já fazendo a parte de cima, né, colocando o trilho onde vai correr a parte de cima da porta, tá, esse é a parte onde vai correr o trilho também, ali, na parte de baixo, olha só, feito, feito, e daí, galera, olha só, é agora que vem o encaixe das portas, olha só, galera, as portas são feitas com o próprio revestimento, tá, o próprio revestimento já é a porta, tá, isso daí, galera, é um kit que já vem completo, você só faz aí os cortes, na medida que você precisar, tá certo? Olha só, é, eu não tenho, galera, quem indicar pra vocês, né, pra vocês estarem comprando, tá, porque é meio complicado aí, então é bom vocês dar uma pesquisada pra vocês acharem mais próximo de vocês, ali, aquele puxador já vem junto também do kit, tá, olha só, vem dois kits, isso se chama o kit pia, kit pia, você compra esses alumínios aí, já vem nesse formato aí, então olha só, fazendo ali o teste feito, show de bola, é uma dica de milhões, olha só, o detalhe, galera, pra esse suportezinho aí que vai rolar ali o nosso papel higiênico, eu comprei, galera, aqui é chamada loja de um real, eu comprei na lojinha de um real, tá, e vem dois, dois, é, duas peças, paguei quatro reais, galera, vale a pena, tá, quem não quiser gastar, dá pra fazer com um cano comum também, um cano de PVC, tá certo, olha só, agora ali a gente vai encaixar, feito, olha só, ficou muito massa, galera, bem organizado, olha só, feito, 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 valeu, galera, dê a nota de vocês, compartilha com os amigos, e a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, galera, tá feito, tá feito, segue muito, Mãos do Pedreiro, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pra ajudar aí a nossa página, valeu, tá feito. E aí